Papo Reto, PJA, apresentação Alexandre Lennon E o Senhor especifica bem a sua palavra Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar E buscar a minha paz e se converter dos seus novos caminhos Então eu ouvirei do céu Eu me ouvirei os seus pecados E salarei a sua perna Então a Deus precisa ser curada dessa situação E o problema não está na mão da polícia Não está na mão do governador Não está na mão do prefeito A resposta está na mão do povo que clama pelo nome Porque Deus é aquele que estabelece governo Que tira governo Deus é aquele que faz o seu povo andar de cabeça alta E proclamar que neste lugar há homens e mulheres que clamam pelo nome do Senhor Por isso, querido, é que nesta tarde nós estamos aqui Para clamar ao Senhor Para pedir ao Senhor Não adianta pedir a homem Nós pedimos hoje uma autoridade da cidade Para ir lá orar com eles Com eles E eles disseram Não, nós não precisamos de oração Não precisamos de oração Ah, quem precisa de oração São aquelas pessoas, não nós Queridos Nós precisamos mostrar Graças a Deus que o Senhor nos tirou de dentro das quatro paredes Nós trouxemos aqui Amém Para dizer o seguinte Que ninguém pode impedir o agir de Deus nessa cidade Amém As pessoas se levantam para fazer o que Alguém me perguntou Aposto que você já viu acontecer isso em sua vida Eu falei, durante o meu 71 ano de idade Eu nunca vi acontecer isso Mas sabe o que é isso, querido? Querido Eu fico pensando Se a ausência da polícia na rua Está causando tanto pavor A ponto das casas estarem fechadas Loja fechada Comércio fechado Desespero para a pessoa não andar na rua Analise o dia que o Espírito Santo Tirar a igreja do Senhor da face da terra Analise o dia que o Espírito Santo Tirar a noiva de Cristo daqui Que pavor Que angústia Cairão Sobre as autoridades Sobre as pessoas Eles vão telefonar para a polícia A polícia vai dizer Nós não temos solução Vão telefonar para o presidente O presidente vai estar desesperado Eu também não tenho solução Sabe por quê? Porque um povo foi tirado da face da terra E pode transportar Porque na paz Nessa cidade Vocês terão paz E o que São Mateus precisa Não é de força policial O que São Mateus precisa Não é de andar alguém com pistola na cintura O que São Mateus precisa O que São Mateus precisa é de orar É de Jesus O que São Mateus precisa é do Senhor Jesus E ele disse Orai, orai, orai Para que a vossa paz Seja estabelecida E é por isso que nós estamos aqui Em nome de Jesus Amém O que São Mateus precisa é do Senhor Jesus Não é de ser um homem É de Jesus Amém Meu povo que se chama Meu nome Que humilhar Que orar Que buscar a minha face Que se converter dos seus maus caminhos Então eu virei do céu Perdoarei seus pecados E salarei da sua terra Amém!